Vocês não sabem, mas a gente vai fazer uma esticadinha em um lugar que o Luiz adora, mas eu não vou falar agora qual é, né amor? Nessa vida, nessa vida de viagem, a gente tem o que? As despedidas, a gente já tinha visto eles, né, lá em São Rafael, agora estamos falando tchau de novo pra um próximo oi, né, isso aí, cara, sempre vai ter, né, como eu acabei de falar, graças a Deus, Deus não fez canto nesse mundo, então a gente vai estar sempre se cruzando, abraço, Ô Tati, e hoje é dia de despedida aqui, hein, é verdade, agora sim, aqui ó, não, Dani e Léo estão morando aqui, como é que é, ô Léo, a gente é 2.400 por dia, mais mil pesos da cota do terreno que nós estamos comprando aqui, ó, Aqui ó, Atacama nos espera, a gente vai se encontrar, daqui a pouco nós estamos indo, daqui a pouco nós vamos ver a santa, eu tenho que pagar os pecados com a santa dos milagros aqui, daí daqui a pouco estamos lá. Daqui a pouco a estrada cruza a gente de novo, valeu. E nós estamos aqui, na esquina, em frente à catedral, na esquina que chega a Romeros, daqui, da rua Buenos Aires, e daqui da rua São Luciano, que eu não lembro o nome da rua. Então, a gente tá aqui, a gente já fez a reserva lá, né, que eu fiquei pé da vida de ontem, no Museu de São Francisco, lá, então, daqui uma hora a gente tem que ir pra lá, já tá marcado e agendado, enquanto isso a gente vai tomar uma limonada com gengibre e menta, e eu vou falar uma coisa pra vocês, o Luiz está me surpreendendo, porque ele ia tomar uma cerveja e ele resolveu tomar uma limonada, deixa eu ver se ele tá doente. Ah, tá. Milagro. 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 Só que tá na frente dele. Nuestra Senhora del Milagro. E também nós pedimos pra provar aqui uma umita, que é tipo a pamonha deles. Tudo bem, como os caras lá no Mercadão falaram que não é época, pode ser que aqui seja tipo mais artificial, mais congelada, mas... Pelo menos vai dar pra experimentar. E um chacareiro, que a gente também não sabe o que que é. É, vamos ver. Que a carne, diz que é carne de boi, presunto, queijo, tomate e alface. É. Vamos ver o que que é. E voltamos aqui, né, ao museu de ontem. Tá ventandinho. E a gente já reservou. A gente veio, eram umas três, três e pouquinho aqui, a gente já reservou, deu o nome, agora é só pagar e entrar. Quanto que é o ingresso, Tatiane? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Vamos confirmar. Vamos confirmar. Aqui funciona mais ou menos assim, ó. Você paga o ingresso, daí você fica numa sala aqui e espera juntar o pessoal do grupo e dar o horário, né? Isso. Por isso que ontem não tinha horário, esse grupo aqui, ele deve ter uma limitação. É. Então aqui agora a gente... A gente pegou o primeiro grupo depois da ciência, né? Das dezessete. Das dezessete. Mil e quinhentos por pessoa, confirmado. Mil e quinhentos pesos. Então a gente tá esperando aqui. Vamos empezar essa encolhida. E acabamos de sair aqui da visita do museu. É verdade. É verdade. O que você achou, Tati? Eu achei muito legal. Bem legal. Uns espaços assim sensacionais, vocês viram aí no vídeo. Eles tão vendo. É. E eu fiquei assim... Eles tão vendo, é o durante. Ah, tá. Eles tão vendo agora. Tudo bem. Porque a magia da edição permite que a gente vai falando o passeio e eles vão vendo assim. Então, eles explicam muito assim sobre... Até a criação mesmo de salta, né? Da cidade de salta. O passeio, ele é guiado. Ele é guiado. Você faz todo acompanhado nos grupos lá com uma guia. Ela explica muito bem. Isso. Não sei se a gente deu sorte, mas a nossa guia lá era top. Sensacional. Então, daí ela mostra ali pra gente a parte do relógio, né? Que é o segundo relógio mais antigo daqui da região. E daí ela começa explicando pra gente, então, depois sobre as roupas lá dos padres, né? Dos... Como quer que chamar? É padre, né? É. Que eles faziam as missas antigamente em latim e de costas. Isso é uma curiosidade que eu não sabia. Eu tenho um grande conhecimento católico de família e tal, né? Tenho padre na família e tal. E eu não sabia disso, que as missas antigamente, até uma certa data, ela falou a data, eu não vou me recordar agora. Mas eles faziam... Essa missa, ela é feita... Ele celebrava a missa em latim e de costas pro público. De frente pro altar. Aí depois isso mudou, então, daí eles tinham que fazer a missa na língua do povo que eles estavam ali trabalhando, né? E de frente pro pessoal, pra eles poderem entender melhor e tudo mais. Então, ela explicou isso. Aí explicou sobre a criação aqui da cidade de Salta. Falando que começou, óbvio, pela Praça Central, né? A 9 de julho. Depois teve a catedral. Aí a parte de... É política da cidade, né? Do outro lado. E duas quadras depois veio essa igreja franciscana. E aí, ela explica tudo isso, mostra pra gente também algumas obras de arte que tinha ali. Então, assim... É bem legal o passeio. Resumindo, vocês têm que vir. Tô cansado de falar, esse canal aqui não é pra vocês... Ah, já vi Salta no canal. Não, é pra vocês terem que vir. Então, é legal o passeio. Ele é muito bom, vale muito a pena. Venham mesmo. Porque ele vale muito a pena. Então... Vai parar aqui na praça um pouco. Vai procurar um grido. Chupar um sorvetinho. Ver os romeiros chegando. Porque eles já estão chegando forte aí. Isso. Nós estamos ainda há dois dias do dia da festa, né? Hoje é quarta-feira. E a festa vai ser na sexta. Exato. Hoje é meu dia de fazer aquela minha oraçãozinha. Então, eu já vou aproveitar que eu tô aqui em parte da igreja. Eu vou fazer as minhas orações. E é isso. Seguimos em... Salta! Eu nem ia gravar nada, mas tá tão bonito que hoje nós estamos fazendo um Cuscusito Paulista. Ainda até sobrou um pouquinho lá, ó. Escute. Luiz tá até editando o vídeo agora, porque eu já trabalhei na parte da manhã. E tô terminando esse Cuscus maravilhoso aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês ele desinformado. E estamos aqui... Vamos falar de perto. Estamos aqui no Centro de Salta, bem na praça, participando da festa. Tá muito cheio, muito bonito. Vale muito a pena você conhecer. Que no tempo do milagre, fortalecido o salão pela fé, se aconselha... Deus é misericordioso. Su misericordia... E esse é o Cuscusito Paulista. E esse é o valor que deu tudo isso aqui, ó. A gente precisou fazer um estoquinho. A gente tá aqui ainda, ainda em Salta, no Passeio Libertar. Já viemos fazer compra. Que essa compra aí deu esses 36.600 pesos. E estamos aproveitando também, ó. Faz tempo que ela não via água, só via vento e pó, vento e poeira. E eu pedi pra ele que lavarem a placa solar, por favor, pra eu não ter que subir lá a lavar dessa vez. Olha lá. A Tati, desde que ela assumiu essa responsabilidade, eu só vi ela subir lá uma vez... Uma vez. Lá em Assunción. Tem o nariz. A outra se subiu escondida, então, porque eu não vi. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Gente, é o seguinte. Nós estamos saindo aqui de Salta agora. Deixando Salta depois de mais de 15 dias em Salta. A gente já tava pegando até DNI aqui. É, verdade. Então, a gente tá saindo aqui, ó, do camping agora. Nesse exato momento. Indo sentido Bolívia, tá? Sentido Bolívia. É, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Se retira já? Sim. Ah, bom. Perfeito. Graças, tchau. Deus te bendiga. Nós estamos, então, saindo aqui. Sentido Bolívia. Aonde nós vamos parar? Não sabemos, como sempre. E a gente vai mostrando aí o caminho pra vocês. É isso. Vamos que vamos. Bora lá. E a gente vai mostrando. e agora pessoal nós estamos saindo da província de saltar e entrando na província de jujui para vocês para nós brasileiros é jujui mas para eles chama rui tem uma passagem zinha que agora que provavelmente eles vão perguntar se a gente não tem é nenhuma fruta nenhum legumes geralmente nós já falamos em outro vídeo né geralmente assim divisa de província aqui eles têm um posto policial da província daqui acho que foi no vídeo lá de barilógico que eu comentei isso aqui e um posto policial da província de lá tipo como se fosse entre aspas uma alfândega tal geralmente é difícil não ter uma divisa de província assim que não tenha polícia de salta e polícia de jujui e aí eles sempre perguntam ai tem alguma coisa de alimentos tem limão tem enfim sempre perguntam esse tipo de coisa a gente não sabe porque direito né mas eles perguntam por causa de praga tal essas coisas mas eu não sei direito qual praga que é não fiz agronomia é a praga brasileira não teria obrigação de saber graças a deus vamos aguardar aqui então e daqui a pouco a gente já passa ali normalmente quando eles conseguem observar que a gente tá gravando eles não param você já percebeu isso a gente não gosta de falar isso mas desacreditar tal mas é é uma coincidência total e é o que eu falei e é o que eu falei eu tava falando ali mas eu vou falar de novo é enquanto a gente tá andando aqui ó eu tô filmando tô criando conteúdo se ele falar pra mim viu você não ele se ele me parar e ele falar viu você não pode filmar eu paro a filmagem mas enquanto ele não fala você não pode filmar eu continuo filmando então nós estamos parados aqui o luiz tá embaixo do carro ali ó vou contar o que aconteceu pra vocês o luiz tava dirigindo e daí do nada o câmbio ficou mole ficou bobão e aí soltou o cabo né amor vamos ver se entrou aqui a gente pediu ajuda aí pros amigos o bolman sempre ajudando a gente aí e parece que era só o cabo mesmo cuidado que tá tudo aberto deu entrou entrou aí moleque mas ele pode ser que solte ele não tá muito bem fixo entendeu precisa então na próxima cidade a gente dá uma paradinha lá ficar no lugar confortável e mexer um pouquinho mais mexer um pouquinho fechou vou fechar lá atrás então 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 conta aí pra galera onde nós estamos e o que você fez e o que você vai fazer é é estávamos tranquilamente vindo de salta para cá e de repente o câmbio esse aí ó ele ficou bobão caiu em ponto morto e igual sua esposa bobona aí consultamos os nossos universitários bolman e companhia limitada né nossos professores e eu descobri que lá embaixo ele tem um joelhinho que encaixa e aí você encaixou eu encaixei e tá funcionando agora eu vou conferir tá e depois seguir viagem é isso fechou agora peraí que isso minha identidade mecânica e aí luizinho já tomou banho e agora eu já sou a identidade viajante vamos embora com a gente minha gente tudo certo vamos né é já tá tomando uma água toniquinha aqui gambiarrada feita e partiu né vambora então olha olha quando a gente tava de moto olha que saudade a gente parou aqui né amor eu quase me caguei na calça nesse dia a mulher tava de cesta tal não sei o que e eu já sabe quando você começa a suar meu aí por num raio ela apareceu e me cedeu a chave do banheiro tumbaia que chama nossa aquele dia foi e agora acho que a gente vai começar a subir mesmo aí vai ter que ser devagarzinho porque a subida é tensa né mas vamos até vamos acho que tem uns 20 km ainda pra começar a subir até por uma marca 14 é vamos olha que vista olha isso gente e a gente tá seguindo viagem aqui ó eu só tô mostrando pra vocês essa coisa linda da cordilheira ao fundo nós vamos subir tudo aquilo lá né amor tudão até o talo porque vocês não sabem mas a gente vai fazer uma esticadinha em um lugar que o Luiz adora mas eu não vou falar agora qual é né amor será que vocês sabem pra onde a gente vai? se vocês sabem comentem aí porque a gente só vai falar no próximo vídeo que o e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto